Já está chegando a hora Tenho que ser forte agora Eu não posso vacilar Vou assistir um casamento Mas preciso no momento Ser machão pra não chorar Usarei meu terno branco E depois de tanto tempo Só agora vestirei Usarei mesmo o manchado De batom ainda marcado Dos beijos dela que eu ganhei Usarei mesmo o manchado De batom ainda marcado Dos beijos dela que eu ganhei Já estou dentro da igreja Ajoelhado na incerteza Não querendo acreditar Mas na pura realidade Vai doer esta verdade Vou ver meu amor casar Ela já está chegando De vagar se aproximando De vagar se aproximando Do altar todo enfeitado Vou olhar nos olhos dela E no olhar dizer a ela Adeus meu anjo adorado Vou olhar nos olhos dela E no olhar dizer a ela Adeus meu anjo adorado De vagar se aproximando 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 De vagar se aproximando